associo ao paciente que faz a colonoscopia a odossonografia. Para que você, nos intervalos da colonoscopia, consiga avaliar se o biológico está tendo atividade ou não. Se está sendo resolutivo ou não. Certo. Então, tudo isso foi em função do curso do SG Master. Porque você aprende a mais detalhes de como você lidar com a sua necessidade. E esses médicos, que muitas vezes nos seus lugares não são bem compreendidos, se transformam em médicos capazes de dar um diagnóstico e salvar uma vida. Então, isso não tem limite com a avaliação dessa. Então, eu só tenho que... É um orgulho pra mim ter feito parte, fazer parte da sua vida, do seu dia a dia. E que isso se multiplique para outros profissionais. Eles saberem que eles podem desenvolver a partir daí e podem ajudar pessoas.